Música Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Serginho, trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de Green aqui pro canal E hoje estamos prontos para fazer algo que há muito tempo eu não fazia, que é uma invasão na casa de um bot, cara Um bot de level 11 apareceu aqui pra mim, eu matei ele lá no norte, peguei a chave da base dele lá do baú forte dele E estamos indo pra lá fazer a invasão agora com uma bomba de pólvora e mais algumas cargas aqui, barris de pólvora Vamos ver no que vai dar, capricha nesse like aí, se inscreve se não for inscrito e vamos que vamos Simbora então galera, partindo pra invasão aqui da base do Flakes, será que é o Flakes Power, cara? Famoso jogador de Fortnite, eu acho que não, hein? Vambora, partimos aqui então, é a base de bot level 11, essas bases de bot mais fortes que ficam 30 dias no mapa Só a chave no norte você vai conseguir, tá? Levando umas pecinhas aqui bem tranquilas, peças que estavam mais gastinhas, um taco de pregos, uma massa, um pack de cura E levando também a tocha porque tá ficando noite aqui, tô levando meu iluminador gastinho porque tá ficando a noite aqui E a chave, claro, pra abrir o baú forte dele E a geloquinha tá indo comigo galera, vamos que vamos, que aqui já vai entrar, a gente já vai entrar aqui aliás E já vai ter um lobo fantasma aqui, tá? Se eu não me engano, na base desse bot forte normalmente tem um lobo lendário, tá? Então vamos procurar ele aqui primeiro, vamos ver qual é a da base aqui Essa base aqui, cara, esse formato aqui, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada aqui Cara, eu acho, tenho quase certeza que é uma base que eu já invadi, olha o lobão aí, caramba mano, já tá aqui Olha, vambora geloquinha, dá-lhe nele, olha lá, ô a geloquinha congelando ele, caramba moleque Dá-lhe, 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 cara o bicho é brabo, olha quanto linda que ele tem Ser louco e a leveia, olha que a geloquinha é braba mano Morde, mordesca ele geloquinha, eu vou trocar pra massa aqui, vambora Vambora pra cima dele, destrói, destrói geloquinha, destrói Que bicho bravo do caramba aqui, nossa ele tá me mordendo muito E deitamos, deitamos ele geloquinha, boa Aí, esse aqui era só a entrada, hein, era só pra começar a invasão aqui Ó o cara, tem um trono de gelo aqui, da hora As cabeças dos boss aqui, ó, querendo me intimidar Tá bom então, né, tá bom então, seu Flakes, vamos ver como é que tá a tua base Tá vindo um inimigo aqui de fora já? Um lobo, cara, que saco, lobo chato Pô cara, eu esqueci, agora que eu vi, agora que eu vi, que eu esqueci de trocar minha habilidade aqui Tô sem a habilidade do taco de pregos, tá? Bora tacar a primeira bomba aqui, explodimos Abriu, vai vir os inimigos Então essa base aqui é bem tranquila, tá galera? Ó, deixa eu matar esses aqui que vão vir Cada bomba que você explode vem um inimigo Olha aí a luzinha, poxa Essa habilidade não deu sem nome Alguma porcentagem ali de roubar HP de um inimigo Fechou, matamos tudo que veio Esqueci, ó, esqueci de habilitar aqui a A parada do taco de pregos aqui pra ficar mais forte Mas vamos assim mesmo, vambora, não dá nada Uh, já quebraram minha roupa aqui, mano, já tô peladão Não sei não Vambora, então aqui já temos o primeiro loot, vamos ver o que que veio aqui Olha aí, garoto, primeiro loot já veio aqui Umas pecinhas aqui É, 10 lingotes de cobre, né, tinha ali Deixa eu matar esse outro leproso Pronto, tranquilo A geloquinha já cansou Nossa, que loot bom, hein Ha, esse aqui não valeu nem a Não valeu nem a passagem, nem a energia que eu gastei Ó, deixa eu ver Aqui tem carne, tem pano Vou equipar esses sete Não, vou deixar meu amo gastinho As 10 bronze, vamos levar junto comigo Tem mousalco aqui, beleza O restante eu vou deixar aí por enquanto, tá? É, tem mais dois lutes aqui Opa, garoto, olha aí Meia cimitarra, meia bastarda Malto suado, chato, me incomodando Vou matar ele aqui ligeirão, beleza Temos aqui mais um garfo 12 cobres É cobres, né, o outro era bronze Eu confundo sempre, mano Tem duas mandrágoras aqui Um pouquinho de carne, show de bola Lutezinho aqui da primeira sala Foi uma bomba level 2, né Não é uma bomba tão fácil de se craftar E se construir, mas tudo bem Ó, mais meia bastarda Um peitoral 4, uma luva 4 Mais meio taco Uma pagastinha É, o que for de interessante eu vou levando O que não for de interessante pra mim Eu vou deixando, tá, galera Leva só o que for de interessante pra você Depois você vai ter tempo também pra Limpar aí a base, né Se você quiser Então aqui agora é o seguinte A gente tem esses quatro cantos da base Tem quatro corredores, eu acho E a parte central da base Onde tá o cofre desse camarada aqui, tá? Essa base forte aqui Vai vir mais uma galera Vamos matar Agora dá sacada na cara do almoçado Uh, caramba Vem um cavaleiro aqui Você é louco Corre, corre Corre pra longe Deixa eu pegar essa cimitarra aqui, ó Recém dropada Tô com um golpe pesado na cara Três pauladas nele Oh, coisa linda Três pauladas nele Deitamos ele Foi pro chão Fechou? Tá vindo Nossa, tá vindo um templáriozão ali agora, cara Deixa eu pegar aqui minha cimitarra de volta Vamos deitar esse templário rapidão aqui Ligerinho, ligeirinho Ó, de vez em quando Vem os inimigos de fora Ai, não dei o último hit? De vez em quando Vem os inimigos de fora aí Nessa base também Te incomodar Então fica esperto Vamos dar ele aqui mais uma Mais um aditato Aí, deitamos Templáriozão aqui Show de bola Vou ter tempo pra pegar esse loot Dos inimigos aí depois Tranquilão Fechou Vamos voltar ali E explodir a segunda bomba Agora a segunda parte aqui da base Na verdade já explodimos, né? Já soltei a segunda bomba aqui Vamos ver o loot, na verdade Beleza? Dá uma organizada aqui no inventário Arrumar as armas aqui Pra baixo Fechou Show de bola E olha aí, garoto Temos dois cofres de gelo aqui, cara Muito bom Aqui tem chance de já vir Uma arma única, hein? Vamos ver Vamos abrir pra ver o que que veio Uh, duas Falcion gasta, mano Ai, que tristeza 21 lingotes de cobre Mais umas mandrágoras Esse aqui veio fraquinho Vamos ver o outro Ô, lobo gigante Dá licença, meu Deixa eu abrir meu loot em paz Faz favor, obrigado Que mais que tem aqui? Três armadilhas Vamos equipar essa bota quatro Peças de sete, três Peças de sete, um e sete, dois Assim gasta A sete, dois até que vai Mas sete, um gasta Assim, é trash, né? Mais umas armadilhas aqui Beleza É, mas não veio nada Além do que Que poderia, né? Poderia ser um pouquinho melhor Esses loots, hein? Poderia ser um pouquinho melhor Esses loots, hein, Kefi? Mas tudo bem Tudo bem, tranquilo Temos aqui Algumas armas já O que interessa mesmo Na verdade aqui É a parte central A parte do meio Do cofre do camarada aqui É ela que nós viemos buscar Por isso que Você tem que ter a chave Senão nem adianta Você explodir essas duas bombas aqui E agora Vai aqui pra gente Uma bomba de level 3, tá? Aqui, ó Nessa partezinha aqui, ó Essa salinha 2x2 É onde tem um stand de armas E o cofre vermelho dele Só deixa eu matar Esse inimigo que tá vindo Que é um tapado de um leproso Vai tomar duas na cara aqui E já vai De base também Fechou, galera? Então vambora Explodir aqui A bomba de pólvora Que é uma bomba level 3 Você gasta aí 15 pó preto Pra fazer uma bomba Bem cara de se fazer Dá pra usar lá na Torturadores Pra pegar as peças do cavalete Mas vamos dar ele aqui pra ver Explodimos Vambora Lá vai vir uma galera aqui Pra gente matar Maldiçoado Sempre que você explodir a bomba Vem pra fora Pra matar os inimigos Fora, tá? Não deixa eles acumular Lá dentro da base não Que você pode se comunicar Pode ficar travado lá dentro, tá? Fechou Matamos o lovinho aqui Tranquilo Beleza, beleza E agora a gente liberou A sala Ó, tá vindo o leproso Deixa ele vir Lerdão Deixa o lerdo vir Quando chegar eu matei Uma espada de fogo O que que eu já vim? Ô maravilha Olha ela aqui Uma espadinha de fogo E três alabardas Na verdade duas e meia, né? Duas alabardas e meia E uma estrela Ó o leproso Chegou Ô bicho todo Duas alabardas e meia, galera E uma estrela Mais a espada de fogo E aqui que tá o ouro, hein? Aqui que tá o ouro Vamos ver o que que tem aqui Esperando a gente nesse baú Chavezinha do bote abrindo Vambora, vambora Vamos ver, galera Que que vai sair Que que vai sair Capricha no like aí Vambora, galera Bora bater Os mil likes de novo Hã? Vambora Olha aí Mais uma alabarda Mais uma cimitarra Mais duas claymores E olha só Um punhalzinho envenenado Quatro armas fortes E um punhal envenenado, mano Caramba, mano Mais as duas alabardas ali Do outro stand Duas alabardas e meia Cara, pode colocar aqui Que eu ganhei Umas oito armas fortes Com a espada de fogo Só nessa última sala aqui Por quinze Pó preto Cara Melhor Muito melhor Do que gastar Sua bomba level 3 Num santuário da vida Né? Na sala secreta do santuário Ou na sala secreta Da torturadores Vale muito mais Topinho, galera Topinho, galera Vamos ver o que mais Que temos aqui Eu acho que eu vou juntar Todas as armas aqui Ó, como eu falei Então temos aqui Três alabardas e meia Uma bastarda Pode-se dizer Completa Duas claymores Uma cimitarra Tem outra cimitarra Meia cimitarra no bolso ali Cara, o loot Deu bom, hein, galera Eu vou juntar todo o loot aqui E trago pra vocês No finalzinho do vídeo aqui Agora, beleza? Olha aí, galera Eu fui até na base Só pra guardar os itens E pegar o restante Pra juntar o loot todo E mostrar pra vocês E pipocou aqui O eventinho do comerciante itinerante Então, nada mais justo Do que a gente dar Que ele confere E vê o que eles tem De troca pra gente, né Vai que eles tem algo De interessante ali A gente já pega E já continua aqui A lootear o restante Lá da base do bolt, certo? Vamos ver Primeira troca aqui Ô, garoto Não acredito 20 arames Por uma cota de bronze Coisa linda demais Uma das melhores trocas Um pente pelo estanho Troca horrível Vamos ver a terceira e última Não acredito Uma alabardinha Inteira, garoto Tô mesmo precisando, hein Coisa linda, chat Ah, chat não É costume É o costume Temos aí Duas trocas tops E agora a gente vai continuar Aqui pegando então O loot da casa do bote Beleza? Vambora Então, galera Voltei aqui na base Com todo o loot Da casa do bote Que a gente invadiu E tá aí pra vocês Bora colocar na balança Agora pra ver se realmente Valeu esta invasão, né Lembrando que a gente usou Duas bombas level 2 Foi 20 pó preto nelas E foi 15 pó preto Na bomba de pólvora Que é a level 3, certo? Então foi 35 pó preto Aqui deu um baú cheio de armas E aqui também eu separei As armaduras level 4 e level 3 Que são as mais interessantes E o restinho de armas aqui O escudo de ferro também veio Vocês estão vendo aqui Até no meu loot As curas que veio também, tá? E tem também um pouquinho De cobre e de bronze Que veio também Nesta invasão, tá? Claro que Vai depender muito Do que você quer Pro seu jogo Se você quer guardar As bombas level 3 Pra invadir lá A torturadores E pegar as peças Que te faltam Pro cavalete de tortura É mais indicado Você esperar pra isso, certo? Se não Se você tiver afim De torrar mesmo Chega e dá-lhe a bomba Aí nesse bote De level 11 Que acaba compensando Bastante, beleza? Então galera É isso aí Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Vou colocar minha mandragorazinha Aqui pra crescer Que ela demora Se curtiu Não esquece De deixar aquele like Pra fortalecer o canal E se inscrever Se não for inscrito ainda Temos live em segunda Terça e quinta Às 7 da noite Eu te espero lá Um grande abraço E eu fui Até mais Tchau, tchau Tchau